Toque 93, um momento para esclarecer suas dúvidas sobre saúde, educação, direito, família, apresentação, Vanese Rodrigues. Bom dia, hoje no Toque 93 vamos falar sobre drenagem linfática e eu convidei a fisioterapeuta Patrícia Monteiro para conversar com a gente. Bom dia Patrícia, fala pra gente o que é a drenagem linfática manual e como ela é feita. Bom dia, Vanese, bom dia ao ouvinte da 93. A drenagem é uma técnica manual terapêutica em dolor que tem como principal objetivo estimular o sistema linfático, favorecendo a eliminação de toxinas e líquidos em acesso do nosso organismo. A drenagem é realizada com manobras contínuas, bem lentas e suaves, seguindo o trajeto dos vasos linfáticos. Existem métodos diferentes de drenagem, mas todos são eficazes, com o mesmo objetivo e todos feitos de forma lenta e suave. O que muda são os tipos de manobra. Inclusive, o profissional pode associar manobras de métodos diferentes durante uma sessão. Patrícia, quais são as indicações e contraindicações da drenagem e qual o número mínimo de sessões para surtir o efeito? A drenagem é indicada em casos de retenção de líquido, edemas, gestantes após o terceiro mês de gravidez, celulite, revitalização facial, pré e pós cirúrgico e para aliviar tensões, pois é extremamente relaxante. Já algumas contraindicações são hipertensão e diabetes descompensada, flebite, trombose, tromboflebite, câncer, insuficiência renal e infecções agudas. Com relação ao mínimo de sessões para surtir efeito, depende das alterações de cada paciente. Não há limite mínimo ou máximo para o procedimento. Se a paciente apresentar, por exemplo, o edema leve, ela verá melhora com poucas sessões. Patrícia, a drenagem pode ser associada a outros tratamentos estéticos? Pode sim. A drenagem linfática manual pode estar associada a ultrassom, a endermoterapia, a lipocavitação, entre outros procedimentos estéticos. O protocolo de tratamento será definido numa avaliação e vai depender do objetivo terapêutico e das necessidades de cada paciente. Eu conversei com a fisioterapeuta Patrícia Monteiro e você pode fazer contato através do telefone 971028625. Vou repetir para você, 971028625. Eu sou Vanese Rodrigues, essa foi mais uma edição do Toque 93. Você pode conferir essa e outras dicas no canal da 93 no YouTube. Tenham todos um bom dia! Toque 93, de segunda a sexta, aqui no programa Café com Crente.